Assombrações, não acabou não Vai voltar lá pra gente criança A sua mulher e a filha, mais do que tudo no mundo Mas podemos tentar amanhã, tá? Agora vai dormir Será que a mãe e a filha do Nathan Elas morreram no acidente de carro Eu lembro que a gente ia Não tem muita coisa pra fazer aqui Ah, cara Vai logo, velho Mostra logo o que você quer Hospital e Assombração, velho Que combinação boa pra mim, né, velho Falta susto agora É isso mesmo Esse pai e a filha e a mulher do Nathan, velho A gente sabe o que fazer, velho Nossa, velho Será que eu tenho que jogar pra nós ou pra ele? Pra nós, né? Não fique triste, papai Como é? A gente conseguiu jogar O que você disse Foi tão rápido Mamãe não pôde fazer nada Cara, que doideira, cara Mas não doeu Para de comer de meu reto Para de comer de meu reto Você tá me ouvindo? Para logo com isso Estamos aqui, Nathan Não me coloque nisso aí, viu? Se tiver Aqui, bem do seu lado Ela Laura Falei comigo de novo Eu tava prestando bastante atenção na história Eu sabia que era as duas Faça elas voltarem de novo Não dá Não dá Não posso Elas já foram Por favor Por favor Não me deixem Não me deixem Eu sinto tanta saudade O que é isso? O momento tenso O cara perdeu, né? Mulher e a filha num acidente de carro, o cara tá, velho, abaladaço, velho. O que é isso, velho? Sol negro, a última parte, ó lá, tá quase no prólogo, que é a parte final. É isso, velho. Vambora, esse episódio vai ficar mais longo, né? O compensador ativo na República do Caciristão foi destruído e a fenda agora está inacessível. Agora somos o único país com acesso ao inframundo. Aí, com certeza vai ter palhaçada aqui. Essa situação abre novas estratégias e perspectivas militares. Eu não sei por que a gente tá estudando. Agora lançaremos novos programas pra descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares. Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos e isso é só o início. Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo. Um mundo para conquistarmos. Isso é o começo de uma nova era para nosso país. Mano, que doideira, né? Muito foda o bagulho. Tipo assim, você tem que usar o seu superpoder pra salvar uma parada que vai ser uma catástrofe. Mas aí você usa o seu superpoder e além de salvar uma catástrofe, você ainda vai ajudar algumas pessoas a estarem à frente de outras. A cúpula do Pentágono tá te incomodando? O Magrat me dá nojo. Ele é o típico babaca cínico. Sabe que eu faria um favor ao país se eu deixasse o Iden dar um jeitinho mesmo? Ah, mas é muita gente, não é? Bom, nós fizemos a nossa parte. Acho que é o mais, né? Mas pra mim não é... Disseram que a gente tava fazendo a coisa certa. Mas o que fizemos foi deixar o Pentágono sozinho controlar o inframundo. Eu acho que eu vou destruir. E o que você vai fazer? Eu vou destruir também o nosso. Tá, mas e você? A Cia já planejou tudo pra mim. Autoescalão, carrão, reuniões no golfe. Ainda não tem a resposta, mas eu vou considerar. Olha... Ah, tá começando a perdoar, tá começando a perdoar. Eu sei que foi complicado entre nós. Nem sempre eu fiz a coisa certa. Todo mundo erra, sempre. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de... Tudo que passamos, talvez a gente possa dar certo. Mas e o Iden? Eu me acostumo. Eu sei que vai acabar se acostumando comigo. Nós temos... Uma coisa comum. Nós dois gostamos de você. Eu não tô pronta. Eu preciso de um tempo. Não é assim, né? Conheceu, passou uma semana, já tá morando junto de novo? Se quiser, vai batalhar um pouquinho mais, né? O que quer que você faça, lembre-se que sempre pode contar comigo. Quero ver, quero ver. Ah, você tá aqui. O Iden tá te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório pra dividir. Ah, e cinco? Não, eu acho que não. Vamos. Não me faça beber sozinho. É um bom uísque. Então eu encontro você. Tá legal? Vamos, Jody. Olha lá, eu não sei. Ah, mania, velho. Mania de gamer, velho. Gamer ligeiro. Sempre que vem pra cena, eu já venho pro Iden, velho. Pra ver se dá pra fazer alguma coisa. É difícil tomar decisões, né, Jody? Só espero que eu faça a certa. É só seguir o seu coração. Esta será a escolha certa. Tá. Seguir meu coração, eu vou destruir essa porra aí, velho. Você tem certeza? Não dá pra fazer nada, né? Ok, chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Não importa o que Nathan diga. Cuidado. Assim, cuidado! Ah, cara, mas aí o jogo também, ele fica numa cara. Pode entrar. Não dá pra entender esse jogo, cara. Você vai se lascar no... Olha o Duende Verde ali. Só nos esperando, velho. Jody. Ah, que bom que vocês estão... Eu sempre confiei nele, ele sempre foi God comigo, aí do nada o cara fala, cuidado! Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. No que diz respeito à CIA, você não existe mais. Agora você é Elizabeth North. Identidade nova, gente, velho. Quanto, quanto, quanto? Isso. Dezinhos, dezinhos desses eu vou separar pra apostar no primeiro jogo da Fúria, velho. Obrigada. Antes de você ir, eu queria pedir uma última coisa. O que você vai errar, porra? Minha mulher e minha mulher desapareceram naquele acidente. Há 15 anos. Eu também queria morrer. Eu chorei muito. Batendo minha cabeça. A parede de tentar descobrir por quê. Por quê, por quê, por quê? Por quê, por quê elas? Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. Mas aí você apareceu. Eu percebi que elas ainda estavam sempre aqui junto a mim. Eu só não conseguia ver. O governo me deu o que eu precisava para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares, mas eu só queria ver minha família de novo. Levou alguns anos, mas finalmente eu consegui criar isso. Oi, queridas. Ela. Não está dando para ver que elas estão gritando e te so... Saca, velho. Você que sou eu, todo mundo é fumo. Sinto tanta saudade. Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando num condensador modificado que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Jodie. Dá para imaginar? O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Quero ouvir as vozes delas. Quero dizer a elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Não dá para eu fazer isso, cara. Dá para tentar? Nathan. Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não pode trazê-las de volta. Ai, desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas há 15 anos. Desde o dia em que elas falaram através de uma garotinha. Ai, não vê, se eu... Eu imploro. Jodie, faça isso por mim. Me dá as suas mãos. Mas a gente consegue fazer qualquer hora? Não vai ser ela. Deixe-nos ir, Nathan. Está nos machucando. Tem que nos deixar ir. Deixe-nos morrer. Você... Você está mentindo. Ellen não disse isso. Foi você. Ué, foi com a voz dela, cara. Você não tem razadeira. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade. Você está mentindo. Eu sei que querem ficar comigo de novo. Eu sei que querem ficar comigo. Ah, e o cara quer... Estão sofrendo, Nathan. Se você ama eles, se... Se você ama eles de verdade, precisa soltá-los. Não dá pra enganar a morte. Lograr a morte? A morte não é nada. Está me ouvindo? Nada. Tchau, Nathan. Fala mais, sabe? Sempre chega nessas partes, as pessoas falam pouco. Fala, velho, você é uma boa pessoa. Eu sei o que você está passando. Mas escuta o que eu estou te falando. Eu até falei com a voz dela. Eu não sei imitar a voz dela. Elas estão sofrendo. Pensa bem. Eu vou embora. Pensa bem. Vou deixar essa decisão na sua mão. Que você fique em paz. Você até parece que agora não vai dar pra voltar lá com o Aiden. Não dá mesmo. Porra, Aiden. Você já foi melhor, hein? Vai acontecer alguma coisa aqui, né? Não dá pra fazer nada com o Aiden, velho. A Piada, né? É só que é uma piada, né? É bom revê-la. Você nos colocou numa situação bem difícil, sabia? Não podemos liberar você. Também não podemos te matar. Não sabemos o que fará no outro lado. Então só resta uma solução apropriada. Nós injetamos um neuroácido que vai colocar você num permanente coma. Como fizemos com a sua mãe. Um jeito simples e elegante de pôr um fim à nossa colaboração. Mano, esse cara é muito filha da mãe, João. Nós sempre seremos gratos pela sua ajuda. É real que o jogo vai acabar agora? Jodie. Você abriu meus olhos. Era tão óbvio. Eu não queria ver. Me ajuda, Nathan. Eu vou realizar o sonho mais antigo do homem. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai ser separado de novo. Do quê? O campo de contenção. Eu vou desativar ele. O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão. Vida e morte unidas em um só mundo. Pode ser. Não sou um só. Pode ser. O cara trabalha há 50 anos pesquisando isso. O cara mais inteligente do planeta. Eu venci a morte, Jodie. Tudo... Tudo vai ficar bem. Você tem que confiar em mim. Tudo. Eu confio. Me solta. Eu confio. Me solta. Para isso. Eu te ajudo. Agora nós vamos controlar o Aiden. Com certeza. Por que não dá ainda? Eu vou ter que pedir ajuda para o... Clayton. E? Onde está o resto da equipe? Vem-se, Nick? Tem três meses de férias. E com certeza numa praia de uma ilha exótica. Que sortudos. E tem alguma coisa. É, tem uns e-mails que eu preciso enviar. Você se importa se eu fizer isso antes da gente beber? Sem problema. Ok. É aqui, pô. Aí, já tá. Vocês sabem, né, galera? Vocês sabem, cara? Cadê? Aparece de novo. Não é possível, cara. Cadê? Cadê o que apareceu? Ele tá fraco. Você mantém entidades aqui? Meu Deus, não. Estão presos no campo de contenção. Aiden. Oi, eu. É você, Aiden? Sim. E a piada não tem graça. Por que o Aiden está aqui? Que é, Aiden? Cadê a Jodie? Você sabe que tá perto. Você já tá... Me leve até ela, Aiden. Mostra o caminho. Vou mostrar o porra do caminho, velho. Ok. E agora? Por aqui. Acalmou. Vamos já lá, vai ali. Por ali. Ok, entendi. Quer que a gente pegue o elevador? É isso? Não. Não, não. Dá uma olhada só que marca é. Mas não era no menos dois? É, o cara tá lá. Dando sinal onde é que vai. Ok. Merda, guarda. Deixa comigo. Posso ajudar? Cole Freeman, tenho autorização nível 3. Ele está comigo. Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta pra esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar aí. Lamento, Sr. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. Mas, cara... Calma que o... O Aiden vai ter que fazer algo, né? Tem que nos fazer passar, Arag. Vou tentar, velho. Mesa 42, alô? 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 Caraca, ele trocou? Ele conseguiu. Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor? Cole Freeman e Ryan Clayton. Eu não coloquei. Ah, desculpe. Você está na lista. Me desculpe. Ah, pode passar. Obrigado. Rápido, Aiden. Nos leve a George. Não, não, não. É o alarme, porra. Rápido, seu filho. Ah, tá. Não é o alarme, não. Ok. E agora? Cara, é aqui, né? A George está aqui? A gente da CIA level 5, né? Ele vai desativar o campo de contenção. O quê? Por quê? Por que ele faria isso? Ele ficou louco. Ele acha que vai trazer a família de volta. O campo de contenção é ligado. O campo de contenção é ligado. A Deus, ele conseguiu. Ele conseguiu. Quer ajuda? Não. Não, eu estou bem. Eu estou bem. É por aqui. Rápido. Não, fique aqui. Vamos. 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 Temos que sair. Agora. Ainda tem uma chance de reativar o campo. Se não for tarde demais. Vamos aqui. Meu Deus. Onde está nos ligados? Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos. Vamos. Eles não poderiam competê-los, mataram, mataram, eles não mataram! O escudo não funciona! Paraíso, safado do caramba! Você precisa se livrar desses valtitos monstros agora! Eu devia matar a pessoa. Mais um infra-mundo, não preciso de mais, seu filho da ponta. Sai da minha frente! Clayton, me tira daqui imediatamente, Clayton! Gente, Clayton, é uma ordem! Considere isso minha demissão. Vocês todos vão morrer aqui! Nós todos vamos morrer! Canto de conexão desligado. Não é uma simulação. Evacue o prédio imediatamente. Vou deixar-me vivos. Evacue o prédio imediatamente. Vem, vamos. Ué? Aham, tem que colocar roupinha? Porra! Não funciona! Não consigo parar o condensador nem reativar o campo. Nós não podemos fazer nada! Vamos sair daqui enquanto dá! O campo de conexão desligado... Tem mais uma coisa. Tem mais uma simulação. Evacue o prédio imediatamente. Repito! Evacue o prédio imediatamente. Rápido! Estamos chegando! Tá fazendo o quê? Isso é um campo de condensão portátil. Vai me proteger o suficiente para chegar no condensador e acionar a destruição alguma. Não pode ser a única chance de fechar a fenda. É uma aposta! Tô sentindo isso! Você tá maluco, Cole? Temos que sair e deixar as mulheres juntarem a bagunça deles. Evacue o prédio imediatamente. Jodie, não! O que aconteceu? Evacue o prédio imediatamente. Evacue o prédio imediatamente. Sempre achei que morreria com um herói. Campo de conexão desligado. Não é uma simulação. Evacue o prédio imediatamente. O som negro está no centro do Domo. Jamais alguém foi lá, então é impossível prever o que tem lá. Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente. A explosão vai ser praticamente instantânea. Não vamos voltar. O condensador fica do outro lado da porta. Temos companhia. Ainda não viram a gente. É a nossa única chance. Nossa. Espero que esteja certo. O nosso passeio no inframundo vai ter um fim desagradável. Pra cá, né? Acho melhor a pinheira. Jodie, não se aproxime deles. Vamo lá, cara. Toma a experiência. Vamo! Se chamar a atenção deles. Estaremos mortos. Estamos mortos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Estou maior. See where I do. É só esperar aí que todo mundo se empilha. Eles nos viram! Alguém vai morrer porque eu pensei que era pra explicar a baralho dele. Jody, eles estão vindo! Jody, não! Você vai ter que continuar sem mim. Não, 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 não mesmo. Eu não vou deixar você aqui. Encontre. Eu sou um negro, Jody. Ou ninguém sai daqui. Ele tem razão. Vamos, Jody. Não dá nem pra usar o Aiden. Dá! Aiden fez tudo o que podia. Ah, vou ter que pesquisar na internet, se dava pra ele não morrer. Por causa de um erro, velho. Um erro, velho. O sol negro. Vamos acabar com isso. Agora vai. Não garantir. Eu não vou deixar você. Quem vai chegar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que eu vou dizer para ele quando eu falava como é que eu falava? Desculpe. Desculpe. Não vai ouvir isso. Não tem ouvidos. Continue. Ah, eu esqueci. Quem são eles? Almas. Almas perdidas. Estão por todo lugar. Eu sei. Eu não te perco. Eu não te perco. Eu te perco. Eu te perco. Não. 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 Eu... Eu te perco. 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 Tchau, tchau. Eu senti saudade. Eu senti tanta saudade de vocês. Só você pode consertar isso, Judy. Vá se ferrar, cara. Vá se ferrar. Faça por mim. Tudo bem, né? Só errou. Jody, porra, você tá aí? O que que houve? Ele achou o que procurava. Vamos. Se era pra fazer isso, podia ter feito sem abrir o bagulho, né, velho? Vamos lá, agora tá ali, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não! Não! Os montes te perdem! Os seus estatos estão mortos! O meu campo de compensação não funciona. O quê? Tem certeza? Olha o painel. Eu tô falando que não funciona. Merda. Puta que pariu. Eu tenho que pensar. Ah, não sei. Não, não. Não tá vendo o quê? Você tem a chance de destruir o Sol Negro. Pega isso e vai logo. Não, aquelas coisas vão te matar. Pega a porra do cinto e destrua o condensador. Saia daqui antes que eu mude de ideia. Indica o morto, pelo menos. Saia andando pro outro lado, falando aí. Queria uma última chance. Dá um miguelito, né? Vai ficar aí parado. Nós injetamos um Neuroácido, que vai colocar você no interno limite. Como fizemos com a cena. Está tarde, Jade. Está tarde. Não vai ficar aí. Não vai ficar aí. Não vai ficar aí. É um mal verão. Está tarde, o bem? P�a a porra do cinto. Não vai ficar aí. Não vai ficar aí. Não vai ficar aí. Eu estou muito cansado das suas histórias. Senhor, dessa vez você vai se dar mal. Eu quero ver o meu filho. É o Aiden. Meu gêmeo. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Aiden. A gente não pode nos separar. Nossas almas estavam amarradas. Eu amei você. Eu odiei você por anos. Mas você era parte de mim. Será que agora ele vai... Eu imaginei, cara, que o Aiden pudesse ser nosso irmão, velho. O que está pegando, cara? O que está pegando? Eu... 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 Gostei, velho. Mas gostei, velho. Gostei da história, velho. Vamos ver aqui. Você recusou o pedido de Ryle, disse que responderia depois. Você pegou o dinheiro da CIA, você curou o Cole. Dawkins convencido. Ele se matou. Ryan sobreviveu. Você destruiu o Sol Negro. Você escolheu a vida. É isso. Chegamos no epílogo, velho. E aí sim, agora vai começar a vida da Jodie, né? Solo, vamos dizer, velho. Na verdade, já viveu um pouco, né? Desde que o Sol Negro foi destruído, minha memória está se desintegrando. Fiquei tempo demais no outro lado. Agora ele devora a minha mente, apagando o que sobrou dela. Minhas memórias estão muito confusas. Se autodestruindo devagar. Se autodestruindo devagar. Sumindo como um sonho ao se acordar. Eu tô perdendo a noção de tempo. Ah, mas é porque o cara lá, aquele general, filha da mãe, eu pensei que já tinha... Ou depois, tudo está girando na minha cabeça ao mesmo tempo. Não pode ser, né? É como ver o mesmo filme se repetindo várias, várias vezes. Um caos de imagens sem ordem. Então eu tenho escrito dias e noites a semanas. Tentando colocar minha vida no papel. Se eu esquecer tudo, as páginas vão ser a minha memória. Três meses depois do fato, a investigação continua. Afim de determinar a causa do acidente que custou 283 vidas em uma base militar do Pentágono. Representantes do governo confirmam que as autoridades trabalham com os investigadores para lançar luz nessa horrível tragédia. A Sia tá me deixando em paz por enquanto. Estão ocupados demais construindo outro condensador pra se preocupar comigo. Eu sei que não vão abandonar os experimentos, agora que sabem o que tem do outro lado. O que tem do outro lado é o que tem do outro lado. eu não tô nem aí. Preciso reconstruir a minha vida. E sem o Aiden. Desde que eu consigo me lembrar, sonhei em viver sem ele. Desapegada, sem a presença constante dele do meu lado. Eu consegui o que queria. E nunca estive tão triste em toda a minha vida. É como se... É só a bala esse game, né? Uma parte de mim tivesse sido cortada. Eu choro o dia inteiro. Eu sei que é estúpido. Droga. Sinto saudade dele. Porra, ali parecia que ele tinha ripado ali, cara. Levou meses. Meses sem acontecer nada. Então eu acordei. Eu sabia que era hora. Hora de recomeçar. Uma vida nova. Era tão óbvio. Bem lá no fundo, eu sempre soube. Caraca, apareceu o cara lá do... Eu só precisava de um pouco de silêncio. Pra ouvir o que eu sentia. Não, pô. Pensa o seguinte. A decisão é... Jay, Ryan... Ou sozinha, né? Porque tu pode estar com o Ryan e visitá-la, a Zoe e o bebê, né? Pelo amor de Deus. Levou um tempo pra perceber o quanto eu amava o Ryan. Fiquei sozinha e triste por tanto tempo. Eram três escolhas ali, né? Eu acabei esquecendo como era mais alguém. Pô, você prefere o Ryan do que ver a Zoe e o bebê? Não posso ir lá e visitar eles, porra. É, o solo podia ser. Agora são quatro finais, né? Provavelmente se a gente digitasse Zoe e o bebê, a gente ia aparecer lá na casa, junto com eles aí. Tem que ver o que cada final dava, né? Pô, mas o jogo inteiro foi praticamente com o Ryan, velho. Não, sozinha não ia ser, né? Sozinha nem há quem escolheu sozinha. Será que alguém escolheu o Jay pra voltar lá pro bagulho? Muita gente deve ter escolhido a Zoe, né? Viajamos pros lugares mais distantes. Tive que aprender a amar de novo. Confiar em alguém, tive que parar de lutar e de fugir. Não, o Jay era God também, velho. Ajudou pra caramba, velho. Tive que aprender a viver. Não tem muita essa brisa de sair em alto mar, tá ligado? Mas deve ser legal pra galera que sabe, que curte, velho. E o outro lado não existisse. Como se não pudesse voltar pras nossas vidas. Tem 10 finais diferentes nesse jogo? Acho que não é a última missão, mais as quatro escolhas, né? Sim. O que é isso aí? Sim. Não tem mais tempo. Mas não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Tem mais tempo. Não tem mais tempo. Tem mais tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que está para acontecer? Já morri duas vezes. Não tenho mais medo da morte. Tchau, tchau. 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 Valeu, velho.